Olá, tudo bem? Eu sou a professora Bruna, de Língua Inglesa, e hoje falaremos sobre prepositions. Preposições. Preposições são palavras cuja função é relacionar dois ou mais termos de uma oração. Existem muitas preposições em inglês. Elas podem ser de tempo, lugar, de movimento, de maneira, de recurso, de posse, de medida, e também podem vir juntas aos verbos. In, on e at são preposições utilizadas para fazer referência principalmente a tempo e lugar. E essas três são as que nós veremos primeiro, uma de cada vez, claro. Começando com a preposição in. Preposition in. Esta preposição é utilizada para indicar tempo e lugar. Seu significado, dependendo do contexto ao qual se aplica, pode ser, por exemplo, dentro de, em, de, no e na. Falaremos primeiro da preposição in para indicação de tempo, tá? O que diz respeito ao tempo? Podemos dizer que in é utilizada para indicar períodos de tempo mais longos e menos definidos, como por exemplo, uma parte do tempo, uma parte do dia, um mês, um ano, por exemplo, uma parte do dia, in the afternoon, de tarde. I study English in the afternoon, eu estudo inglês de tarde. Nesse caso, por se referir a uma parte do dia, a tarde, uso in, in the afternoon, a tarde. Também para indicação de um ano, por exemplo, in 1999, em 1999. She was born in 1999. Ela nasceu em 1999. E aí, somente a presença do ano, não está indicado o mês nem o dia, utilizo in. E aí, se eu quero indicar o mês, apenas, sem mencionar o ano, também uso in. Também para me referir a uma estação do ano, por exemplo, winter, in the winter, no inverno. We love to travel in the winter. Nós adoramos viajar no inverno. Então, nesses casos, eu posso utilizar a preposição in. Ah, muito importante, gente. Atenção. Quando a parte do dia for a noite, aí não utilizamos in. É uma exceção, uma regra. Se for noite, utilizamos at. At night. The show will be at night. O show será a noite. Então, se for noite, utilizamos at e não in. É uma exceção. Também podemos utilizar a preposição in para fazer referência a um lugar, certo? Quando esse lugar, quando formos falar sobre lugares maiores, como cidades, países, estados, partes de uma casa. Por exemplo, in Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. They live in Rio de Janeiro. Eles moram no Rio de Janeiro. Nesse caso, como estou falando de uma cidade, in. Também para país, se a gente vai falando de um país. He has a company in Brazil. Ele tem uma empresa no Brasil. Nesse caso, in. Também posso usar para falar de uma parte da casa. In the living room. Na sala. We prefer to watch TV in the living room. Nós preferimos assistir TV na sala. In. A segunda preposição é a preposição on. É utilizada para fazer referência principalmente a datas e dias específicos e a superfícies de locais. Seus significados podem variar. Por exemplo, entre sobre, em cima de, acima de, em, no e na. Falaremos da preposição on para indicação de tempo. Exemplos. Exemplos. Para falar de data específica. My boyfriend's birthday is on October 6th. O aniversário do meu namorado é dia 6 de outubro. Aí eu tenho uma data específica porque eu tenho o mês e o dia. Se fosse apenas o mês, usaria in, como nós vimos anteriormente. Mas aí eu estou especificando dia e mês. Por isso eu amo. Também se eu souber, ou se eu precisar especificar o dia. The boys play soccer on Mondays. Aí o dia da semana. Os meninos jogam futebol às segundas feias. Para falar de lugar, para indicar lugar. Para fazer referência de superfícies de locais. Por exemplo, the fruits are on the table. As frutas estão em cima, sobre a mesa. Então, para dizer que está em cima. On. The books on the shelf. O livro está na prateleira. On também para indicar lugar. Para falar de superfícies. Também usamos a preposição on em alguns meios eletrônicos. Por exemplo, on the phone. Ao celular. On the internet. Na internet. E também com alguns meios de transporte. Por exemplo, on the bus. No ônibus. On the plane. No avião. On the subway. No metrô. Tá? Então, também tem essas especificidades do ônibus. Vamos para o at. Que é uma preposição usada em expressões que indicam horários, momentos e locais específicos. Dependendo do contexto em que se insere, ela pode significar a ou as, em, na e no. Para indicação de tempo, nós temos aí o horário. Veja só. The meeting will begin at 10 a.m. A reunião começará às 10 horas da manhã. Our flight arrived at 9 o'clock. Nosso voo chegou às 9 horas. E aí, o at sendo usado para indicar tempo, horário específico. Tá, turma? Também posso utilizar para indicar lugar e local específico. My brother is at home. E o irmão está em casa. We had lunch at school yesterday. Nós almoçamos na escola ontem. E o at indicando lugar específico. Diferente do on, que é mais abrangente para indicar uma cidade, um país, algo um pouco mais alto. More prepositions. Mais preposições. Place, lugar. Além das preposições que eu acabei de falar, in, on, yet, existem outras, tá? Que às vezes são formadas por mais de uma palavra e são usadas em casas bem específicas. Para melhor compreensão, algumas estão organizadas em pares. Vejamos algumas que eu trouxe aqui para nós. A primeira é above, que significa acima de, mais alto do que, ou sobre. Exemplo. The plane is above the cloud. O avião está sobre as nuvens. Outra preposição é o below, que significa abaixo de. Por exemplo. Look at the sentence below. Olhe a frase abaixo. Outra é over, que significa acima de, ou sobre. Indicando um movimento. Por exemplo. The cat jumped over the dog. O gato pulou por cima do cão. Nós temos também o under, que pode ser traduzido como debaixo de. E aí no exemplo. The cat is under the table. O gato está debaixo da mesa. E aí as preposições ajudando, indicando em lugar. Outras preposições com exemplos. Nós temos o in front of, que significa na frente de. There is a bus stop in front of the school. Tem um ponto de ônibus na frente da escola. Nós temos também o next to, que significa próximo a, ou ao lado de. Exemplo. The school is next to the park. A escola está perto, ou está ao lado do parque. Também temos o beside, que significa ao lado de. The school is beside the park. A escola está ao lado do parque. E o behind, que significa atrás de. The cat is behind the sofa. O cat, o gato, está atrás do sofá. E essas palavras são mais específicas. Elas têm um significado bem mais específico do que as três primeiras que eu falei. In, one, you at. Mas também para indicar o gato. Algumas preposições de tempo. Prepositions of time. Preposições de tempo. After, depois de outro evento na linha do tempo. Por exemplo. I have an appointment after lunch. Eu tenho um compromisso depois do almoço. Temos também o before, que significa antes de outro evento na linha do tempo. Por exemplo. I will wake up before 6am. Eu acordo antes das seis da manhã. Temos o ago, para indicar quanto tempo outro evento ocorreu no passado. Por exemplo. I got married two years ago. Casei-me dois anos atrás. Também o since, para indicar um ponto de partida no passado. Exemplo. I have lived here since 2002. Eu moro aqui desde 2002. E o by, que indica, ele serve para indicar um evento que não ultrapasse um determinado tempo. Por exemplo. Finish the report by Monday. Termine o relatório até segunda. E o by, indicando aí, determinando o tempo. Temos também during, para expressar que algo aconteceu no meio de um período de tempo ou evento. Por exemplo. We can't meet during the week. Nós não podemos nos encontrar durante a semana. Esse é o during. Durante. While, para expressar quando algo aconteceu, enquanto outra ação estava sendo realizada. Por exemplo. I fell asleep while my husband was having a shower. Eu adormeci enquanto o meu marido estava tomando banho. E o while é o enquanto. Também temos a preposição for, para expressar a duração de um evento. Por exemplo. I worked at the project for three hours yesterday. Eu trabalhei no projeto por três horas ontem. Essas são algumas também das preposições que eu trouxe para conhecermos hoje. Essas eu já falei. Então, vamos para o nosso exercitando, para ver se fixou aí. Qual a função das preposições? Para que elas servem? Preposições são palavras cuja função é relacionar dois ou mais termos de uma oração. Então, elas servem para relacionar dois ou mais termos dentro de uma frase, dentro de uma oração. E as que eu trouxe hoje para a nossa aula são algumas das principais. Questão número dois. Vamos lá. Nós temos a imagem. Vou descrevê-la. É uma menina em cima da mesa. Uma cadeira ao lado da mesa. E um rato embaixo da mesa. E aí nós temos que completar a frase. Where is Mary? Onde está Mary? She is the desk. Qual a posição dela com relação à mesa? Qual preposição nós podemos utilizar aí? Segunda. Where is the mouse? Onde está o rato? It is the desk. Qual o posicionamento do rato em relação à mesa? Where is the chair? Onde está a cadeira? It is the desk. E aí nós temos. Mary is on the desk. A Mary está sobre a mesa. It is under the desk. O rato está debaixo da mesa. E the chair is next to the desk. A cadeira está ao lado da mesa. Essas preposições indicando aí o posicionamento de cada item dessa imagem. Ok turma? Essa foi a nossa aula de hoje. Sobre prepositions. Preposições. Espero que tenham entendido. Que tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para saber mais. Ok? Bye bye. Tchau tchau. E até a nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.